Hey! Você conhece o Nerdlicious? O Nerdlicious é um site que tem com o intuito mostrar a cultura nerd geek, como ela é deliciosa. Veja aqui tudo o que te interessa, com conteúdos de games, filmes, cosplay, livros e séries. E com gameplays de várias consoles. Venha conhecer a Nerdlicious. Links na descrição e no primeiro comentário fixado. Venha para a Nerdlicious você também. Desenvolvido pela Vio Interactive. Experimente a história original de Nexomon pela primeira vez no console. Nexomon é um RPG de ação estilo Pokémon clássico. Mas não se engane por comparações. Esse jogo tem uma história original. Torne-se um herói. Escolha entre 7 Nexomons iniciantes exclusivos para sua jornada. De florestas densas e vulcões perigosos e belas paisagens de neve. Cada cidade, vila ou postos avançados é habitada por uma série de personagens únicos. Cada um com sua própria história para contar. Alguns serão aliados leais. Outros vão tentar impedi-lo em seu caminho. Venha para o mundo do Nexomon. Ah, só passando para lembrar. Links da Nerdlicious no primeiro comentário fixado e também na descrição. E aí, gostou? Bora para a análise. Fala, galera. Aqui é o Andersonide, criador de conteúdo do Rivotru Games. Estou aqui com o jogo Nexomon. Com parceria com Nerdlicious, a delícia de ser nerd. Links na descrição e no primeiro comentário fixado. Lá eles falam sobre os assuntos sobre games, sobre cosplay, livros, séries e filmes. Então é isso. Esse jogo, Nexomon, nada mais é do que um jogo em homenagem a Pokémon clássico. Red, Blue, Yellow, Silver, Gold e Crystal. Cara, é o que vocês queriam na época. Pelo menos eu, né? Eu, pelo menos eu queria um Pokémon nesse estilo. Só que esse não é Pokémon. Deixando bem claro. É Nexomon. Então nós vamos apresentar. Ele é bem parecido com o Pokémon e Digimon. Dá para escolher masculino e feminino. Eu vou colocar meu nome aqui. Vou colocar Tina. Porque é diminutivo de Schneider, né? Então vamos lá. Beleza. E vamos começar a gameplay. Esse jogo, eu gostei muito dele. Porém, eu tenho umas coisinhas nele que não me fizeram muito feliz assim. Entendeu? Mas é bem pouquinho a coisa. Não atrasa o gameplay. Fica totalmente legal ainda. Eu acho que eles vão pular sem querer. Espera aí. Esse game, ele aparenta ser, tipo assim, atualizável constantemente, né? Então eu acho que eles vão fazer uma patchzinha. Se eu não me engano, esse aqui é o primeiro game, tá? Se eu não me engano, tem mais um game. E a continuação, esse daqui é um Pokémon que parece Pokémon, meu Deus, agora eu vou começar, hein? É Nexomon, que parece ser lendário. Esses são os poderes. Lembrando, às vezes eu li esse game aqui, é na minha outra conta. Quer dizer, na conta da minha namorada, né? A nossa história começa com um jovem e normal humano. E olha que legal. É dubladinho, né? Quer dizer, dublado não, né? É, dublado, só que em inglês. Esse jogo não tem o que eu me diz, infelizmente. Eu vou pular as conversas, os diálogos, tá? Porque aqui é pra mostrar a gameplay e não a história. Apesar da história ser muito legal, tá? Já começamos o nosso quarto, o clássico mesmo, entendeu? Ó, você apertando... Você apertando X, você vê a bag. Você apertando Mais, pra você ver onde você pode salvar o time. Só que eu não tenho time. Esse aqui é o... Onde você vai ver se pode mudar seu avatar. Ou você pode colocar seu nome, tá? Colocar seu nome. Você pode colocar uma avatar atrás de você. Descobri isso depois. É... O que mais? Aliás, o database que é tipo como se fosse a Pokédex, tá? Vou voltar. Vamos lá pra gameplay. Mostrar a história. É... Não comecei muito diálogo, tá? O Lili, tá? Aquele cara... Ah, toda vez que você vê um negocinho brilhado, sempre vai ser um item, tá? É... Geralmente, cara... É muita historinha, tá? É... Só lembrando que esse game aqui, ele tem muita historinha. Beleza... Beleza... Eu vou pular. Ah, é o pai dele, ó. Esse aí é o pai dele. Ele tá falando ali. Olha, eu acho, cara, que... Ah, eu vou fazer gameplay. Eu vou fazer mais ou menos até o... O primeiro ginásio, tá? Porque esse jogo aqui, ele também tem ginásios, tá? É... Ele lembra muito, como eu disse, Pokémon Digimon. Porém, as escolhas dos Pokémons... Quer dizer, dos Nexomons... Nossa, vai ser difícil. É tanto costume que vai ser difícil. É... Fiquei desconfiado. Tem que clicar ali. Ah, eu já sei quem é, né? É a mãe dele, é a Mother. Então, o pai e a mãe dele moram ali. Beleza, é a casa dele. Aquele é rapaz. E depois a gente vai descobrir ele. Quem que ele é. Então, o pai dele no porão. A gente tenta entrar no porão. E a mãe não deixa entrar. Beleza. Vamos seguir que é o único caminho que dá pra fazer. Beleza. Aqui, ó. A gente já viu uma coisa diferente que não tem em outros lugares. Em outros jogos. Que é a inclusão, né? Tem um cadeirante que é nosso amigo. Que vai, tipo, fazer a... Pra nós o... O tutorial, né? Aqui ele tá treitando com um cara que é, tipo, numa equipe vilã. É... Aí eu cheguei ele já na cabeçada. Aí aquilo ali... Aquilo ali é como se fosse a Pokébola, tá? É, se chama Nexotrap. Aqui. Vamos pegar... A Nexotrap. Aí da... Tretinha. Tinha pra lá pra cá. Pra lá pra cá. Pra lá pra cá. Pra lá. Pra lá. Tem outro nome. Eu não sei. E eu aqui juro. Ó. Atlas é um Nexomon, tá? Nossa. O P-Rocket voando. Na relação da Lurus. Só que o mais engraçado é que esse cara vai voltar. Ele foi a mesma grangeão. Pegamos. A Nexotrap. Agora vem a diferença. Do Pokémon. Nexomon para o Nexomon. Aqui você vai ter vários tipos. Como... É... Normal. Né? Que é o... O... O apatinho ali. Aí vai ter pedra. Ar. Água. É o ar e o voador. Água. Fogo. Que é o mais roubado. Esse daqui de fogo que eu vou escolher. É o mais roubado. E tem o... De raio. E o de planta. É... Lembrando que todos eles você encontra na... Na natureza, tá? É... Mas... Cara... Esse de fogo é muito roubado, cara. Muito roubado. Muito roubado mesmo. O ataque dele é muito forte. Já começa forte. É... Esses daqui... Todos eles você encontra na natureza. Ó. Esse aqui, ó. Você vai ver. Ó. Olha. É muito forte aqui. É... Ele... Ó. Tem o nome. Normal. Tipo. A... Hatry. Que deve ser... Tipo. Como se fosse... É... A natureza do pokémon. Do Nexomon. Nexomon. Então ele é especial. Eu não sei se isso influencia muito na força. Mas esse bicho é roubado demais. É... Cara, eu acho que esse aqui é o mais roubado. Ó. Vou mostrar outro aqui. É... Ó. Esse aqui, ó. Ele também é forte. Entendeu? Esse aqui também... É forte. Só que aqui ele... Eu não sei. O golpe dele é muito roubado. Eu vou escolher esse aqui, né? É... É... Eu vou pegar esse aqui, ó. Ó. Olha a força. Ué? Vou pegar esse aqui lá. É... Agora vai lá. Aê. Agora sim. Aê. 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 Primeiro Nexomon. Agora o rapaz vai voltar. Muito bravo. E agora eu vou batalhar pela primeira vez. Eu vou pegar um i-fit de lança. Beleza. Olha como que o meu é roubado. Ó. Ele é 14 de força. A maioria que você começa, começa bem pequeno. Entendeu? Ó. Ele tirou quase a vida inteira. Eu não levo quase nada. Só tacar de novo. Olha o que vai ficar mais prático. É. Eu não... Ah, já subiu de level já. O que que eu vou falar pra vocês? Pra vocês que vão comprar o jogo e vão querer saber aí. Ele funciona mais ou menos assim. Agora vai vir o cara lá que eu falei pra vocês que tava com o nosso pai lá. Mas é... Vocês precisam de um Nexomon no level 10. E o outro no 6 mais ou menos. Pra você conseguir passar o ginásio, tá? Se eu tiver mais, beleza. É. A minha primeira gameplay. Eu passei o ginásio. Eu demorei bastante. Mas aqui eu vou fazer mais ou menos em um... E no máximo estourando uma hora. Mas o meu lá eu fiz quase em duas horas. Mas é porque eu quis deixar todo o meu Nexomon muito forte. Entendeu? Ó. Esse cara... Esse cara é do mal. Ó. Olha isso que é bonito, cara. Tem artes gráficas, cara. Os caras desenharam, entendeu? Não é só... Só aparatório e tal. Tem os desenhos e tal. Nossa, que lindo. Esse cara parece ser um Nexolóide no meu. Ele parece ser um vilão. Aqui ele é malzão, cara. Não, rapazão. Vai dar o tatuazinha. Tá bravo com o cara? O cara agora... Falou Lorde, né? Então, deve ser. Depois cortou de um nada. Subiu. Bom, aqui acabou o primeiro tutorial de como lutar. Agora a gente vai ter de como capturar. Cara, eu gostei. Cara, eu gostei. Eu gostei. Além disso, eu gostei do som das musiquinhas. Entendeu? Olha, mas você já reparou que ela dá uma travadinha na hora de fechar. É porque ele tá salvando. Mas isso aí é um bugzinho bem leve, cara. Olha, viu? Deu uma travada de câmera. Mas é... Uma queda de frame bem... Mas não atrapalha em nada. Entendeu? Agora eu vou aprender a capturar. Agora eu tô gravando isso aqui tarde. Ele vai explicar tudo. E aí, se eu quiser, eu posso capturar isso aqui. Mas eu vou fazer isso aqui mais rápido. Olha, tem uma menininha ali no canto. A gente vai descobrir que ela cura os Nexomon. Nexomon. Muito bem claro. Vamos lá. Pra capturar, vamos aqui. Olha, a Jilly quer que use a... Essa aqui é a Golden. A Golden deve ser a melhor que tem. Entendeu? Não há chance nenhuma de errar. E tem a outra normal. Olha. É meio estranho. Quem é que tá acostumado a ver pokebolas e tal. É tipo um peãozinho, uma Beyblade. Que joga. Captura. Olha, nós pegamos o nosso Pokémon de... Nexomon de planta. Nexomon. Até o final da gameplay, eu perdi. Tá. Você podia ter escolhido. Não precisa de atenção. Eu mandei pra minha equipe, mas eu podia mandar pro Box, seu PC. Que depois, mais pra planta, a gente vai ver. Beleza? Agora, vamos falar que é a enfermeirinha ali, pra curar. Ah, não. Vai vir o rapazito. É bem parecido com o outro, né? Que a gente conhece de outra franquia. Eu já falo direto aqui. Sem comparações, hein? Sem comparações. Beleza. Ah, ele vai falar dela agora. Cara, começo de game. Eu queria pular isso, mas... E aí, ficaria sem sentido eu jogar mais pra frente, viu? De novo, a narração. É narração, né? Eu falei do guardia, é narração. Essa cidade, você pode saber algo sobre o misterioso Nexomon. Eu sou um pouco triste que esses jogos não tem em português. É um RPGzinho tão gostosinho, cara. Tão bonitinho. Olha, esses matinhos. É o único lugar que você vai achar Nexomon, tá? Se caso não tiver, recuperou. Só que é só saber isso, tá? Depois você vai entrar como se fosse um... Não tem como eu não falar referência do Pokémon. Fica mais fácil. É como se fosse um Poké Center, tá? Tem o... Eu acho que é Nexocenter. Ou... Ah, eu vou upar aqui até o level 10, tá? Não, olha. Ah, eu acho que eu vou tentar upar até o level 10 aqui. Ah, só onde tem matinho. O matinho tá mexendo, assim, ó. Aí, vai. Ah, tô dando sorte que você tá tendo de planta. Aí, o meu tem muito mais esforço. Só que eu falo com vocês, eu falo que sou muito roubado. Muito roubado. Esse nível é o level 7, né? É pra ele de um golpe novo, hein? Cara, esse bichinho aqui, ele é chato. Entendeu? Nossa, ele é um milho, né? Olha, tem esse ataque. Que bom, é legal, cara. Ele tombeia a gente. Cara, e... Vamos ver. Olha, eu errei. Essa miss ali, né? Errei. Olha lá. Ah, cara, eu não gosto de começar a combater. Eu nem Pokémon mesmo gostava disso aí, cara. Olha. Aqui no cantinho, vai ter o... Tá mostrando ali. Embaixo do especial ali, tá... Tá marcando que eu tô com o cruz. Eu comprei. Aí, ele só vai ficar usando esse golpe, cara. Aí, é sacanagem. E aí, é sacanagem. Eu não fiz vida ainda, cara. Agora... Não tem o dedo... É, eu vou usar o dedo apertando, 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 apertando. É, fica difícil. Ah, mano. Aí, eu fiz vida. Na boa. O que é isso? Não, claro. Não, não, não. Ah, não tem o Bukum. Ah, na verdade, tem o Bukum. Bebe? Ah, beleza. Claro, bora. Aquele ali não tem jeito não, cara. Ver ele de novo, eu vou fugir, cara. Não vai ficar mais... Ok, vou montar. Daqui a pouquinho, lá pra cima, vai ter NPC pra gente batalhar. Não, não. Isso é pra... 9,8, será? Acho que tá pronto. Senão vai atrasar muito, ó. A gente vê aqui. Não, não. Não sei se é porque... A maioria dos ensinamentos que aparecem aqui são de plantas, entendeu? Tchau. 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 O que a gente tem que fazer, agora é só upar, foram oito já, tem que upar o outro também, mas não, vamos lá, vamos para cima, vou colocar só, acho que três, três acho que dá conta, ele não sobe o level de todos os Nexomon, é só do primeiro, ou de qualquer outro que você usar, acho que os Nexomon, cara, eu acho que já dá para me capturar um, agora, não, 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 eu não quero, ganha SP, bora ganha SP, pareceu interessante, eu vou procurar, nossa que bonito esse aqui, cara, acho que eu não tinha visto ainda, em mim, eu quero que eu ia fl Roxo, agora eu vou passar, vou dar conta também, não me dá conta também, tem que tomar o outro, não me dá conta não, porque deu indo para baixo? é normal né? Vamos lá encher vidinha, que a gente merece encher vidinha Esse jogo só dá para jogar de 1, tá? Eu não sei se dá para fazer troca ou se tem todos os Nexomon aqui Esse aqui não tem condição de botar da câmera Ele vai prender a gente Agora a gente vai ganhar moedinhas, tá? A gente vai falar com uma carteirinha ali Toda vez que você achar esse pontinho brilhando Você já sabe que tem item, tá? Então eu vi bastante ele Ela vai dar 300 moedinhas para nós É, 300 points Toda vez que você ver esses NPCs ali Que tem tipo 2 soquinhos ali Tipo assim, ó Aí você vai saber o que é Que luta tá? Eu vou fazer o que é Que luta tá? Eu vou fazer o que é Mas vou fazer o que é O que é que eu vou lutar O que é que eu vou tentar Eu vou bater Acho que ele é água Tem vantagem Beleza? Eu queria capturar, mas acho que não. É, eu acho que está certo. Capturar, capturar mais uma. Eu não entendo. Primeira parte. Primeira luta que a gente vai ter. Beleza. Só tem o Nexomon. Nossa, isso aqui é legal. Olha só. Você vê como ele mata? Ele parece ser eclanto, mas não é, né? É normal. Ele parece que tem um contactinho. Fortinho, né? Não tem o vídeo, é sacanagem. Eu tenho essa maneira de apertar muito rápido. Estou de nervoso. Estou de nervoso. Olha lá. O que é? O que é? Não tem item não. Tem muitos itens aí que você vai pegando no caminho. Depois vemos tudo no mercado lá. No market. Olha que da hora isso aqui, cara. Tudo bem não, cara. Não tem um problema. Eu não sei que o Morrem morreu. Eu tenho que ficar aqui embaixo. A gente vai ficar aqui embaixo. Alguns golpes são conjuntos normalmente. Aqui embaixo. Eu não quero que eu vá aqui para o lado de mim, eu não quero que eu vá aqui para o lado de mim Ah, essa evolução daqui do lado não Ah, não, não, é evolução Eu vou lá, que evolução Nossa, botou para dormir, aí é essa parada Ae, falhou Beleza Aquele lá é aquele levezinho, ae ae vocês Ae, level 9, mais um de cada está ótimo Não tem muita luta, tá? No começo aqui até a primeira ginástica não tem muita luta Você tem que upar mesmo nos matinhos Ah, e toda vez que você upa, ele enche a vida Aqui que é estranho, ele está pegando fogo Só que ao invés de ajudar a combater o fogo, eu vou achar ítems Vamos falar pro pessoal Eu vou achar ítems, olha É, íntimo da antifreeze Isso aí é, se eu não me engano, é quando a gente se congela, você pode tirar o congelamento Aqui no posto tem mais alguma coisa Antiburn, é quando alguém te queimar, você pode usar o antiburn e tirar o queimado Beleza Vamos treinar mais aqui E vamos Essa alinha é muito bonitinha, muito bonitinha mesmo Agora eu não vou capturar não Agora eu vou capturar no voador né Eu ainda não sei qual ganha de qual, mas eu sei que, ainda consigo acender né Aguador de todo, estou ganhando planta É, voador perde pra pedra É, voador ganha de planta também Eu tenho que ver certinho as tabelas, eu não sei Eu tenho que ver É um normal William Dean, não sei. É um pílper. Ah, agora achei uma nexotrap É bom que agora se for capturar tem mais um É, no começo não é difícil capturar, tá? Vamos ver se tem algum pra... Ah, tem um chupil aí, vamos lá É sobre... Ele quer a encabida ali É que... Ele quer a encabida Ele quer a encabida Ah... Ele quer a encabida Eu queria, mas não queria, sabe? Nossa, esse aqui eu quero Esse eu quero Eu não tenho, eu não tenho normal Se sobreviver eu quero Não tenho nem O que tem um foco de viola Ah, ele pode... Quatro, quatro e quatro... Quatro e quatro, hein? Pode matar um lupo Ah, não deu esse espelho capturar, tá? Triste, mas eu não tenho que trabalhar Quatro e quatro e quatro Ah, vai feição, ó Esse barulhinho pulou. Não abriu, capturou. Não pula mais uma vez. Vou vir aqui pro time. Ah, quando eu joguei a primeira vez, eu fui direto. Então eu peguei o meu time de cara lá. O vídeo agora foi feito por vários tempos. Apareceu um Dexomon novo lá. E eu já montei o meu time lá. E com o indicado eu ia ficar no círculo. Beleza. Agora vamos... Eu acho que aqui já dá pra ir pro ginásio. Ah, vou mostrar pra vocês aí. Aqui é como se fosse um Poké Center. Ah, é Helium Center, eu acho. É Helium Center, eu acho. É Helium Center, eu acho. Eu não tenho certeza. Quero passar rápido pra adiantar gameplay. Esse início é muito lento. Vamos saber como que faz para colocar meus snacks no computador. Isso é só pra pegar a Sony. Vou abrir aqui também. Vou abrir aqui só pra acelerar. A gente vai ver aqui, tá? Agora a gente vai ver aqui, tá? A partir de agora, eu não acho mais... Essa mulher, vamos lá. De nada, não durei sentido. Porque eu não durei tanto snack ou não. Essa mulher não faz nada. Vamos lá. Então, vamos diretamente lá pra... Ah, como é que o pessoal... Ah, tá aqui, ó. Mais, ó. 100 pães. Aqui é o Mercat. Aqui é o rapazito. Vamos lá no Mercat. Vou mostrar pra vocês o que cada coisinha faz. Você pode comprar no mercado. Ah, esse é o gatinho Neko. Meu nome é Leron. Lá no Japão, ele gosta muito de gatinhos. Então... O gato lá simboliza o dinheiro. Então, tudo faz sentido. É... Vou mostrar aqui pra você. O anti-freeze. O anti-burning. O poison... Ó, o anti-burning é você tira o queimado. O anti-poison... Eita. Ah... É que nem lá. Que nem eu falei pra você. É... O anti-burning. Anti-poison. Esse anti-paralise. É quando você tá com paralisia. Porque algum Pokémon... É... Nexo-homoelétrico. Parabéns de você. É... Anti-bird. Eu não sei o que que é. Deve ser algum ataque. Corta as asas do pássaro. Alguma coisa. É... Anti-freeze. É que nem eu falei pra você. Tira o congelado. O anti-sleep é o melhor. Quando bota você pra dormir. Você pode acordar. Anti-confusão. É o normal. É o clássico. Quando você fica confuso. É... Esse anti-paralise. Eu acho adicional. Naquela plantinha. Tá vendo? As nexotrap. 250. Dá pra comprar. Mais ou menos umas 12. Eu acho que umas 12. Tá valendo. Poison. Beleza. O Eter. O Eter. Eu queria dizer que eu queira o Eter. Bota. Aí. Ah tá. Ele cura 70 de ST. ST tá. É ST. Elixir. É bom. Esse aqui é bom. 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 Vou comprar esse anexotrap. E não se mandar. Hum. 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 É bom dar uma olhadinha. Se não tem alguma coisa pra pegar. Um beneficente te dar alguma coisa. Bom. E agora vamos pro ginásio né. Ah. Aqui vai ter o pessoal reclamando. Que o. Que o. Que os. Bodybuilder. É. Bodybuilder. Uuuuuh. Vamos lá. Ah. Ele mais sempre conhece. É muito bom. Tá. O velhinho reclamando. A menina falando. Também tô falando que os caras tão. Roubaram parte deles. Ah. É. Não que eu esteja lendo tá pessoal. Eu já sei o que é. Eu joguei essa parte. Então. A menina tá falando que o playground dele já foi. Ah. 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 É um Enter. Eu não sei porque esse é o. Eu não sei porque esse é o. 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 S. O. Bom. Aqui não precisa fazer nada. Eu vou. Só falar com eles pra vocês verem. Eles vão ficar falando. Só fazendo um exercício deles. Você não ganha nada, tá? Você ganha só XP e tal, você vai fazer. Ah, o Anti-Bird. É Bird, cara. Bird? Bird, acho que é. Não sei o que significa não. Eu sou horrível em inglês, tá? Ivan. O nome do cara é Ivan. Vou derrotar. Ficar botando medo na gente. Legal, essa ceninha agora. Todo mundo malhando, ó. Legal, esse negocinho que tá aqui brilhando é o Manexo Trap Golden, cara. Pô, esse aqui é uma chance de ser capturar, né? Precisa. Precisa. Tá. O Panta primeiro tá melhor. Ele tem quatro Nexomore. O Conexomore. E, velho, um pequeno papel. Parece que dá penta, ó, com o Conexor. O Conexomore. O Conexomore. Dá penta, eu vou dar pra ver o meu dele, pelo menos. E, pela Panta, três. Pelo menos o primeiro dele foi Aí ó, é inicial lá Nossa, não, não me enxergar Errei no golpe Não, 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 errei no golpe não Ele só está com a primeira Ah, não tem grefio no corpo Como você ataca e coloca o outro Como você ataca, automaticamente ele Ele anda, ele coloca e ataca Aí ele confundiu ele, beleza Tem dois ainda Nossa, esse de pedra Eu não sei que o golpe que tirou não Tipo um negócio medusa, vamos ver Nossa, não tirou nada Ah, é bom que a gente vê, né Tem que ser de vidas dele também Nossa, é para paralisar, mano Essa paralisar não é muito legal não Acho que Eu vou matar o meu agora Vou escapar a reviver, né Ah, eu tenho a reviver sim, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho A seguir no fim O nível, o nível, eu quase que a reviver sim A revisa, agora eu coloco o plantão A revolta já e volto Aê, paio, eu tiro Ah, vou bater com mais out tout Nossa, esse é muito bonitão para vocês aqui. Errou também. Ah, que zepalha, que zepalha agora. Tô louco, tô louco. Tô louco. Isso cara. Eu não entendi, eu não sei o que foi ali. Agora é só um golpe de ar. Ele ganhou muita moedinha. E agora vai acontecer uma cena, que vai aparecer outro vilão. Pode ver que os caras abandonaram ele. Ele perdeu, ele não era um cara forte. Então o que ele dizia ser? Ah, leva aquele lá do seu cabelo branco e azul. Esse aqui é vermelho. Ele lembra muito aquele vilão do Super Shopping. O cara do cabelo vermelho... É o... Não vai dar pena não. É... Cara, eu uso o poder. Não tem força de jeito nenhum. Cara, aqui que começa o jogo mesmo, tá? É... Até então era tutorial. Ele levou uma porra atrás da mão. Uma ola. É... Eu vou finalizando por aqui. E a vocês também que assistem nossos vídeos aí. É... Eu vou finalizando por aqui. É... Já, desde já, já agradecendo. A Nerdlicious. Pela confiança. E a vocês também que assistem nossos vídeos aí. É... Recentemente aí batemos a meta aí de... De... De 100... 150, né? Escritos. Agora estamos com 170. Muito obrigado aí. É... Queremos chegar a mil, né? Se puderem de ajuda a divulgar aí pra nos ajudar. E é isso. Ah, isso aqui ó... Ó... Isso aqui é o que eu já consegui ver na minha... Nexodex, né? É... Nexodex, né? Nexodex, né? É isso. Então é isso. Agradecer a todo mundo. É... Agradecer a eles. Quem quiser conhecer a Nerdlicious. Tá no link da primeira... No primeiro comentário fixado. E também na descrição. É... É... Vai lá conhecer. Eles também estão nas redes sociais. Como Facebook. Instagram. É... Twitter. É... Aqui no YouTube também. E também... Eles tem um site. Que é o Nerdlicious. Cara... E... Vale muito, muito, muito a pena. Tem muitos conteúdos lá de vários sub-games. Não só na Nintendo. Tem também no... PlayState, Xbox, PC. É... É... Vai lá assistir. Tem vídeos aqui. Aqui no canal novo. Tem vídeos do Fabeta. Lá também tem. É... Tem o Titi Léo. Lá no Nerdlicious. Tem o Bica na Nuca. E o Rogério. Eu vou lá conhecer. Então é isso. Esse foi o Nexomon. Ah, vamos lá. Então esse foi o Nexomon. Tá bom? E... É isso. Muito obrigado aí. Valeu, falou. E é nóis. Até... Tchau.